Se falando no Instagram, mas esse tromba No corre do dinheiro, várias queres, cê me adora Bandida, safada, mandando Ei, se liga, ô Murilo LT Eu tô com o tendinite de tanto contar dinheiro e estourar champanhe Mas aí, escrevi essa aqui só pra relatar Essa tá tipo Mário Bras Ano passado minha mão ficou com câmera De tanta estourar champanhe Trabalho com a mente, comédia, nem tem de idosa Ela se entrega, mas amor é só de mãe De fefa, confessa, roleta, lá é festa É o essa da vida de luxo do funk Coroa jogada na mansão de luxo de milhões Tipo Mário Bras, bigode, sacoge Dos bico ao gozo O cofre, carima, bandida Por cima, se soga Hoje eu brotei de lalá, de lalá Importada é minha nave Vida de celebridade Tô lá na comunidade, bebê Vem, vem atriz Tá feliz, tá feliz, sabe de ti Explica qual é a fita Me convida Vem, vem atriz Tá feliz, sabe de ti Explica qual é a fita Amigo ou vida? Amigo ou vida? É vida, né? É vida? É vida Vida de luxo, tocho cru Revoado e alto o mar Igual véio da lancha que vai te bancar Vida de luxo, tocho cru Revoado e alto o mar Igual véio da lancha que vai te bancar Vem, se você quer ser bancada Minha banca vai te bancar E porte no assalto de iate em alto mar Só favela do chique que veio a enricar Tá muito fofo de malote O que nos resta é desfrutar Que nós já chorou demais na vida E agora chega de história triste Nós tá podendo escolher de tudo A mulher, a droga, os carros e também os kit 4M vive Toda noite a sombra é só os cabulosos Ah, nós não tem limite Deixando a vida delas muito mais gostoso Ah, ela me chama de vida Ela me chama de vida Que eu tô com o bolso forrado Gasta igual retardado e a grana só multiplica Vida de luxo, tocho cru Revoado e alto o mar E que é o véio da lancha que vai te bancar Vida de luxo, tocho cru Revoado e o véio da lancha que vai te bancar No console da F tem papo de cinco bucha Muito bico verde pra deixar princesa bruxa Na vibe suprema que a bala te deixa chucha Tá sentando no pelo pros veinho da minha turma Curma essa de coração, amor é lorota Pé na porta das mansão e o foco nas notas Mandido sem compaixão que sua filha gosta Botada seca com pressão e o soco nas costas Fala pra ela que cê tá do lado criminal Tacos feio, perigoso, louca no marral Se é pro ato valoroso, piques principal O nego te deixa no gosto e dá surra de pau Lê, 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 lê Você e sua amiga, hoje eu vou comer Lê, 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 lê Migo ouvida, responde, bebê É vida, né? Vida de luxo, tocho cru Revoado e alto o mar E que é o véio da lancha que vai te bancar Vida de luxo, tocho cru Revoado e alto o mar Tubarão velho da lancha que vai te bancar Amorina OLT Ave Maria, tinha que ser o senhoria Me convida Explica qual é a fita Me convida Amorina OLT 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 Amorina OLT